Desde pequeno, ligeiro nos corre, logo tudo vira pra vida mudar Experiência na vida sofrida, vários na corrida querendo atrasar Triste sofrendo e eu sobrevivendo aonde não tinha lugar pra morar Passando fome mais firme com Cristo, sei que tudo isso ainda vai melhorar E muito obrigado por me abençoar, o Deus o impossível nunca abandonou Mesmo quando o filho decide a errar, sua lágrima cai, só que nada mudou Hoje o maluqueiro quer ficar suave, tirando uma brisa na beira do mar Saudade da mãe, todo segundo bate, mas só gratidão por ensinar Então calma, pera, penso pouco na coroa Mesmo que o câncer levou, não deixou de olhar onde quer que esteja Saudade aperta, mesmo que a vida tá boa Lágrima cai, escrevi um poema pra mamãe que virou estrela Desde pequeno, ligeiro nos corre, logo tudo vira pra vida mudar Experiência na vida sofrida, vários na corrida querendo atrasar Triste sofrendo e eu sobrevivendo aonde não tinha lugar pra morar Passando fome mais firme com Cristo, sei que tudo isso ainda vai melhorar E muito obrigado por me abençoar, Deus o impossível nunca abandonou Mesmo quando o filho decide errar, sua lágrima cai, só que nada mudou Hoje o maluqueiro quer ficar suave, tirando uma brisa na beira do mar Saudade da mãe, todo segundo bate, mas só gratidão E a Yuri Pedrada, DJ da quebrada Enjoado pra caralho, você filha Não vai Não vai